Isso aqui tá com cara de fraude, cara. Repita! Isso aqui tá com cara de fraude. As prefeituras de Santo André e São Caetano do Sul investigam uma denúncia de fura-fila das vacinas enviadas à Faculdade de Medicina do ABC. O que nós constatamos aqui? Acompanhe! Bom dia, tudo bom? A gente veio pra fazer uma averiguação, uma fiscalização aqui na unidade. Então a gente precisa ser recebido por alguém do administrativo. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Eu vou esperar cinco minutos, tudo bem? Então, ó, 9h48, 9h53 eu tô subindo. Tá bom? Obrigado. Vamos subir que o pessoal tá me olhando. A gente tá subindo. Aonde tá a sala dos diretores da RH? Não tá assinado. Tá ok, obrigado. Bom dia, pessoal. Ana Paula Barros, que é a diretora da RH, ela está? É... lá embaixo. Tá bom, obrigado. Eu vou ficar aqui em casa. O que é na Paula Barros? Onde ela fica? Mas foi autorizado a entrada? Não. Onde que ela está, moça? Tô verificando se eu for aguardar. Onde que é a sala dela? Ela não se encontra, tá em reunião. Onde que é a sala dela? O pessoal aqui, eles estão com uma vontade, assim, dá pra ver nitidamente o pessoal tá enrolando a gente, não dá informação. Alguém sabe onde está a Ana Paula Barros? A diretora do RH, ninguém sabe onde tá a diretora. Não tem que sair daqui de novo. Não parece. A gente tá só verificando. Tudo bem, gente? Olá, tudo bem? A Ana Paula Barros trabalha aqui. Sim. Ela não se encontra. Sim, por favor. What? Ela não se encontra, tá em reunião. A Ana Paula Barros está aqui? A gente quer conversar, na verdade... Vocês não podem filmar. Podemos. Não podem. Vocês têm alguma autorização pra isso? É incrível. É intimidação a cada passo. Muito fácil, gente. Olha, era pra ser tudo em paz. Não precisa nada disso. Eu estou aqui só pra conversar. Eu estou aqui pra ver, averiguar. Ninguém custou. Estava acusando a gente até de mexer na mesa. Com licença. A Ana Paula Barros se encontra? Se encontra, mas você não pode entrar aqui. Vocês não podem invadir a sala. A gente não tá invadindo. A gente tá indo. A gente tem uma fiscalização, amor. Prazer. Eu estou tendo alguma dificuldade em chegar até a senhora. Conseguimos, finalmente. Faz quase uma hora. A gente tá circulando aqui pra chegar. Eu não sabia. Aham. A senhora tomou a vacina. Sim. Você não é obrigada a declarar. Mas assim, você não tem a... Eu não vou responder nenhuma pergunta de vocês. Tá. Você não quis. Você não quis. Você não quis. É bem. Sua amiga quis. Nós estamos a todo momento entrando dentro dos hospitais de campanha, fazendo integração com os novos funcionários. A minha equipe de recrutamento e seleção são seis funcionários. Quatro já se infectarem. Você não está diretamente trabalhando com a senhora tem contato direto com profissionais que estão na linha de frente. As pessoas da instituição não colaboram com a sua imagem. A gente veio aqui pra conversar, pra que você possa falar. Quando alguém quer impedir o nosso trabalho, cria um clima de dúvida. E a dúvida vai jogar contra você. A gente combinou... Não. Eu já tinha conversado com o senhor alguma vez. Não. Nós chegamos aqui de completa surpresa. Encontramos eles. Todos estão aqui trabalhando. Ao que o senhor está me dizendo. Não houve fraude em dados. Eu sou enfermeiro, eu sou médico e não é número falso. Nada disso. Quem foi a pessoa que determinou? Falou, não, o Sandro Tavares, ele está... O comitê da faculdade. O comitê. Existe um comitê da faculdade que recebe as vacinas e escolhe. Me convocou, me chamou, eu não pedi vacina pra ninguém. As pessoas envolvidas no suposto furafila realmente trabalham em áreas administrativas. Ou seja, não estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Confirmaram que todos tomaram a segunda dose da vacina já. Os envolvidos alegam que não furaram a fila da vacina. Que eles foram convocados pela instituição pra tomarem as vacinas. Eu e o deputado estadual Arthur Duval fizemos o nosso dever de fiscalização. Viemos aqui, contatamos diretamente as pessoas que estão envolvidas no suposto caso do furafila. E obtivemos informações que já estão sendo direcionadas pro MP. Ou já foram, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Pra que as medidas cabíveis sejam tomadas. Se tiver correto, ok. Se não tiver, penalidade neles. E eu estou aqui pra isso. Fui eleito pra te representar. Pra fiscalizar. Aonde tiver escândalo, aonde tiver denúncias. Ou não. Eu vou estar presente, cumprindo o meu papel. Pra te representar. Eu peço pra que se você gosta do meu trabalho, curta, comenta, compartilha. E não vamos parar. Porque nós vamos juntos fiscalizar tudo.